O que está vindo, o que está por vir, vai ser algo assim muito assustador. Deus, Ele quer que o povo se arrependa, mas nem todos querem o arrependimento. Dois sonhos que eu tive com guerra no Brasil. Às vezes, a gente pensa assim, ah, mas o Brasil é seguro, o Brasil nunca teve guerra. Gente, abre os olhos de vocês, faça jejum, quem puder faça todos os dias, é sério, faça jejum, orem, para que Deus venha livrar. Não sabemos o dia do arrebatamento, sabemos que Deus vai guardar porque Deus, no passado, Deus guardou Noé. Só que Deus guardou Noé, naquela arca, porque Deus ainda tinha o propósito de encher a terra. Só que agora, nós somos a última geração. Não tem mais como Deus te guardar na terra, porque a terra vai entrar no caos da grande tribulação. Não tem como Deus guardar a sua noiva aqui. Eu não estou me preparando para encontrar com o anticristo. Estou me preparando para encontrar com o meu noivo, que é o Senhor Jesus. Jejua. Duas vezes que eu já sonhei com guerras no Brasil. A primeira vez, já tem muito tempo, já deve ter quase oito anos. Eu lembro que eu estava na rua do meu pai, e eu não era atingida. E no sonho, eu via vários aviões no céu, e eles tacavam a bomba. E eu conseguia sentir, sabe, o impacto da bomba. E ela caía perto de mim, só que Deus me protegia. Mas era assustador. E o segundo sonho que eu tive agora, em 2023, eu via que o Brasil foi pego de surpresa. No sonho, era de madrugada. Foi uma correria, todo mundo correndo, assustado, chorando. E o mais engraçado agora, é que nada me atingia. Deus é maravilhoso. Todos os sonhos que eu tenho, Deus me protege. E você acha mesmo, que Deus não vai proteger aqueles que estão sendo as virgens prudentes? Claro que vai. Deus, ele não tem como, gente, guardar a igreja. A igreja, no caso, é a noiva, né? Porque tem muitos que estão na igreja, e eles estão corrompidos. Essa é a verdade. Então, o Senhor, ele não vem para arrebatar a igreja. Ele vem para arrebatar as virgens prudentes, que é a noiva. Está em vigilância. Então, meus irmãos, meus amigos, orem muito, jejuem muito. E aqui na Bíblia, aqui em Joel, 1 Joel 14, diz assim, Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus. E clamai ao Senhor. Vamos jejuar. Não fica com preguiça, não. Vamos orar, vamos jejuar muito. Porque vai chegar um momento que, se você não estiver forte espiritualmente, você não vai suportar o que está por vir. Então, orem. Eu já estou praticamente todos os dias. Orem pela sua família, porque Deus vai proteger. Mas é coisa séria. Pode ser que a gente seja arrebatado antes. Pode ser que a igreja, né? A gente venha presenciar certos tipos de coisa. Até porque já está acontecendo, né? Estamos no princípio das dores. Creio eu e acredito que já estamos no final. Então, meus irmãos, orem muito. Jejua muito. Para que vocês venham suportar o que está por vir. Para que vocês venham suportar o que está por vir.